Deixa eu falar com você uma coisa certa da Palavra de Deus, é Provérbio 24, versículo 21. Tem pessoa que não quer temer as autoridades e respeitar. Não faça isso. Deus fala em Provérbio 24, versículo 21 o seguinte, Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Fica firme ali, Deus é sábio para fazer a mudança necessária, no momento certo Ele faz. Sábado agora vamos ter Santa Ceia na São João 791 em São Paulo, 9, 14 e 18. E domingo comigo vai ser 7, 9 e 11, com o pastor Jame, 14, 16, 18 e 20 horas. Sábado Ele estará comigo também. Venha participar, comer do corpo de Cris, beber do sangue dEle. Já prepara, diz, eu vou lá buscar a bênção, é a Santa Ceia da metade da primavera. E Deus vai lhe abençoar bastante. Veja esse testemunho. Bonete, há quanto tempo com ela, se fosse 5, 6 anos? 7 anos já. 7 anos? Ah. O que que você aconteceu isso? Me deu um AVC. Um AVC? Dois. Dois, e a sequela? Deu, eu nem vi. E a sequela foi isso aí? É, foi isso aqui. Anda normal agora, Celia, anda, anda, vai andando, vai andando, vai andando. Isso, assim que Deus quer você. O que faltar, Deus dá. Você não fala nada de falta aqui, nada negativo. Eu vou, eu vou em nome de Jesus. Isso, vai em nome de Cristo. E agora? Agora tá melhor. Melhor, e vai ser assim, todo dia você faz esse nome de Jesus. Agora eu quero orar com você, Pai. Eu oro. Eu suplico. Eu peço. Toca nesse cidadão. Nessa cidadã. Muda essa vida, Pai. Está repreendido todo o mal. Em nome de Jesus. E você diz, amém. E você diz, amém. E você diz, amém. E você diz, amém. E você diz, amém.